A CIDADE NO BRASIL A gente começou com a faixa título, agora a segunda canção é a canção Quero Bem e vou fazer agora uma parceria que eu fiz com o grande compositor mineiro, Sérgio Santos, Alma de Traída. Olha aqui Deus dá, mas Deus também tira, não dura pra sempre a tua mentira. Olha aqui Deus dá, mas Deus também tira, não dura pra sempre a tua mentira. Se não tenho nada, tem minha lira e canto mais forte, quanto mais me firas, não vai diminuir. Minha fé caipira, me vira no avesso, minha alma revira. Olha aqui Deus dá, mas Deus também tira, não dura pra sempre a tua mentira. Olha aqui Deus dá, mas Deus também tira, não dura pra sempre a tua mentira. Se não tenho nada, tem minha lira e canto mais forte, quanto mais me firas, não vai diminuir. Minha fé caipira, me vira no avesso, minha alma revira. Olha aqui Deus dá, mas Deus também tira, pois também te deu, alma de traída. Amém. Amém.